Música Uma carga de 40 metros cúbicos de madeira, avaliada em meio milhão de reais, desapareceu em Muaitá. Após ser apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e levada para a delegacia do município, o Ministério Público aponta como suspeitos pelo desaparecimento, ninguém menos que o delegado de polícia da cidade, Mário Sérgio Leite de Melo, o secretário de infraestrutura da cidade, Edivaldo Meirelles de Oliveira e o advogado Gilmar Guiozoni, que segundo a denúncia, é o intermediador do grupo. Chegar na delegacia de polícia, um determinado advogado entrava em contato com esse dono da carga, que é o fato que está especificamente sob apuração, e cobrava um determinado valor sob a alegação de que uma parte do valor era para o advogado, outra parte para o delegado e outra parte para o secretário de infraestrutura. No âmbito do procedimento policial, o delegado de polícia, ele doava a madeira formalmente para a secretaria de infraestrutura, mas segundo esse empresário e os vídeos que ele apresentou, a madeira sequer ia para a secretaria de infraestrutura. Ele assim que pagava o valor, formalmente se fazia um termo de doação para a secretaria de infraestrutura, mas o próprio dono da carga já saía com a carga e levava embora para o destino que já tinha. Segundo o Ministério Público, ainda não é possível afirmar quanto o esquema lucrou com a venda ilegal de madeira. A investigação aponta que os envolvidos desviaram mais de uma vez as cargas apreendidas. Esse empresário específico que veio aqui, ele perdeu quatro cargas, começando ali em outubro de 2021 e indo até dezembro. Então, só num período de quatro meses, só esse empresário, ele pagou quantia aproximada de 100 a 120 mil reais. Para tentar despistar qualquer suspeita, o próprio delegado realizava a doação da madeira para a secretaria de infraestrutura de Moaitá. Porém, conforme recomendação do MP, em caso de apreensão de madeiras, exige-se avaliação do material. O documento ainda diz que, caso de apreensão de madeira pela polícia judiciária, a doação pode ser feita somente por meio de decisão judicial. O delegado não tem competência para doar produtos apreendidos. Todas as vezes que alguém pratica um crime e há apreensão de objeto ou de produto do crime, formaliza-se um termo de exibição e apreensão. Esse material deve ser mantido na delegacia e informa-se o juiz. O juiz, então, determina a constituição de um depositário fiel ou o juiz decreta o perdimento e, então, doa. Quando o delegado está doando, ele está doando algo que tem dono. Porque não houve, apesar da notícia de um crime, a gente não tem o julgamento de que o crime aconteceu. Nossa equipe veio até a delegacia de polícia de Moitá para tentar ouvir o delegado Mário Mello. Chegando aqui, recebemos a informação que ele não se encontra na cidade. Tentamos contato com o delegado através de chamada de vídeo. Mas no momento que ligamos, ele estava em uma reunião e pediu para retornar após 20 minutos. Eu estou em reunião agora aqui. Assim que eu sair daqui uns 20 minutinhos, tu retorna para a minha ligação e a gente conversa mais tranquilo. Tentamos ligar novamente após o tempo combinado, porém o delegado não atendeu as nossas chamadas. Apuramos ainda que a Corredoria do Estado do Amazonas investiga o delegado por outros problemas relacionados à sua conduta no trabalho. Um dos procedimentos foi instaurado quando ele atuava na cidade de Maués. Na época, o delegado foi acusado de praticar tortura na unidade policial que ele era titular. Apesar das diversas acusações, o delegado não foi afastado de suas funções e continua atuando como titular do distrito policial do município. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que as denúncias estão sendo apuradas pelo MP e a Corredoria Geral irá investigar o fato do possível desvio de materiais apreendidos em Moitá. Nossa equipe também procurou o secretário Edivaldo Meirelles, mas ele não estava presente no prédio. No local, pedimos para ver a madeira que foi doada pelo delegado. Porém, não tivemos autorização. Entramos em contato com o secretário através de videochamada. Na ligação, Edivaldo negou o envolvimento com o esquema e afirmou que age conforme a lei quando recebe a doação de madeira apreendida. A coisa lá, mestre, é cristalina, nós não temos envolvimento com nada de carreira. Essas são pessoas que ficam querendo fazer politicagem com o meu nome, com o meu nome e com o nome do prefeito, porque a gente não tem envolvimento nenhum. Tudo que sai de lá é autorizado pelo prefeito. Mestre, eu só tenho a declarar isso com o senhor, porque o negócio lá é muito sério. A gente sabe que a madeira apreendida, a gente tem que fazer com relatório fotográfico, com tudo bonitinho, para que depois não venha a ocorrer o problema. Eu tenho a declarar isso com o senhor. Não encontramos em Moital o advogado Gilmar Guiozoni, que é apontado pelo MP como o principal articulador do esquema. Por telefone, o advogado informou que, até o momento, não foi intimado em relação à sua possível participação no desvio de madeira apreendida. Olha, para ser bem sincero, eu não sequer fui notificado ou chamado. Não tenho nem conhecimento exatamente do teor disso aí. Entendeu? Não houve, pelo menos, em nenhum momento, nenhum comunicado sobre quais são exatamente e em que circunstâncias são, as privatizações. A gente não tem, pelo menos eu, não tenho ainda conhecimento a fundo do que isso se passa.